Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa noite a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Vamos falar sobre Breno Lopes, né? Breno Lopes, estou até anotando aqui no meu diário de futebol, que ele fez o gol no final e relembrou aquele momento marcante na Libertadores que venceu em cima do Santos. E aí é o jogador que tem tudo para encontrar o Fluminense chegando em uma possível final e o Fluminense ficar de olho nesse jogador por conta já dele ser decisivo ao final do jogo. Então o Fluminense tem que entender que Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, tem que estar atento aos 90 minutos. Diego, mas o Fluminense não está na Copa do Brasil. Sim, mas tem tudo que viveu lá, tem que pegar de aprendizado para um jogo decisivo. São três jogos para o Fluminense ser campeão da Libertadores. Então, é ter atenção em 90 minutos e o Breno Lopes é um jogador que realmente é decisivo. Estava tendo criticado, finalizações ruins, mas aí surgiu o final do jogo como já fez no final da Libertadores contra o Santos em 2019. Abraço!